Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a conta digital internacional NOMAD. É, conta internacional para brasileiros que querem ter uma conta internacional, exatamente isso, e recheada de benefícios. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi Leandro, estou passando aqui para agradecer imensamente pelo mimo que você me mandou referente ao sorteio que você lançou aqui no seu Instagram. E olha aqui ó, meu cartão Alta Renda com a foto do Leandro Vieira. Muito obrigada querido, beijo. Gente, já temos o vídeo 1, esse vídeo onde eu mostro informações importantíssimas sobre a conta internacional NOMAD. E nesse vídeo eu vou explicar para vocês, em questão de minutos, você abre a conta num piscar de olhos. Eu vou mostrar para vocês, vou colocar o cronômetro e vou mostrar o tempo que se leva para abrir uma conta digital NOMAD. E no decorrer do vídeo eu vou passar uma informação importantíssima que agora você terá aí, spread zero com NOMAD. É, já vou explicar já já. Vamos acompanhar então a abertura da conta NOMAD. Primeiro você vai baixar neste link que eu estou deixando para vocês aqui. Clicando nesse link você vai entrar então no seu aplicativo. Vai clicar em abrir o aplicativo então e vai começar então a abertura da conta NOMAD. Então vai começar da seguinte forma, nome de sua conta global para explorar o mundo, leve seu banco em dólar no bolso. Em seguida sua conta global nos Estados Unidos, sua conta global coberta pelo FDIC, que é como se fosse mais ou menos o fundo garantidor de crédito americano, tá certo? Para mais seguranças e liberdade, continuar, compre dólar de maneira rápida e fácil, faça um câmbio com dólar comercial e OF de apenas 1.10%. Continuar, cartão de débito virtual sem anuidade, habilite seu cartão virtual NOMAD para compras online. E qual país você nasceu? Brasil, tá certo? Agora sim, começou então a nossa abertura de conta, cronômetro na tela, avança comigo. Você vai colocar então o seu nome completo. Em seguida, você vai colocar o seu telefone. Vai chegar então um SMS no seu aplicativo e você vai colocar então junto a essa informação o SMS que chegou para você. E em seguida o seu CPF. Agora você vai colocar o seu e-mail e agora vai criar uma senha de 8 dígitos, colocando então símbolos, letras e números. Feito isso, clique em pronto. Pronto, sua conta NOMAD foi preenchida com sucesso. Você vai conseguir acessar sua conta agora e logicamente para concluir a abertura você precisa enviar o seu passaporte. Exatamente. Os dados importantes para finalizar a abertura da conta, o passaporte. No entanto, ela deixa você entrar com acesso e ter as informações dentro da conta digital NOMAD. Apenas para que você saiba, o passaporte deve estar dentro da validade. O passaporte deve ser brasileiro. Os quatro cantos do passaporte devem aparecer na foto. O ambiente deve estar claro e não faça uso de flash. É isso que você vai enviar para a conta digital NOMAD. Em até dois dias úteis a conta é concluída e assim você terá acesso então a essa abertura de conta. Agora eu quero passar algumas informações importantes da conta NOMAD para vocês. Para que vocês saibam os benefícios em ter a conta NOMAD. Bem, agora o mais interessante de tudo que eu vou falar aqui. Agora isso aqui realmente é fantástico. Lembre-se, você precisa clicar neste link que é o link da conta NOMAD. Parceria com o canal para que você tenha esse benefício. Você vai clicar nesse link que eu vou deixar aqui embaixo do vídeo conforme o Danilo está mostrando para vocês aqui. Desse jeitinho o link aqui embaixo. Tá bom? Vocês vão clicar e aí você vai fazer o quê? Um depósito mínimo de 100 dólares para a sua conta NOMAD. Até o dia 31 de março o spread é zero. Ou seja, você vai depostar na conta NOMAD, vai enviar o dinheiro para a sua conta NOMAD, que é uma conta americana, e você não vai pagar o spread, que geralmente é cobrado dos cartões de crédito, é cobrado dos cartões pré-pago. Na conta NOMAD, até o dia 31 de março, é spread zero. Exatamente isso. Spread zero por cento. E lembrando que o spread só é zero para a compra de dólares. A promoção não vale para trazer dinheiro para o Brasil, tá certo? E agora tem mais. Se você abrir a conta agora e fazer uma remessa em até sete dias, você vai ganhar cinco dólares. Cinco dólares diretamente creditado na sua conta NOMAD, bônus de presente da empresa NOMAD, em parceria com o nosso canal. Então a gente conseguiu o quê? Esse link, que é o link do canal, que a gente fez parceria, e você vai ter um link que é um bônus. Você vai colocar esse bônus aí, alta renda. Então esse cupom, você tem que preencher, cupom alta renda. Igual eu estou mostrando no vídeo, cupom alta renda. Você vai colocar alta renda, é o cupom, e vai ganhar cinco dólares se você enviar uma remessa em até sete dias após a abertura da sua conta, valendo a partir de hoje. E mais uma vez, o spread zero até 31 de março de 2021. Ou seja, se você fizer agora uma remessa até 31 de março, você não paga o spread. Viu que legal? Então a conta, show de bola. Vai ganhar cinco dólares se fizer uma remessa em até sete dias, e não vai pagar o spread. A NOMAD é a primeira empresa brasileira a oferecer uma conta corrente em dólar nos Estados Unidos para compras e investimentos, com garantia de um banco americano e a inovação constante de uma empresa 100% digital. A conta digital oferece os seguintes serviços. Conta corrente de graça, gratuita. Cartão para compras online e lojas físicas nos Estados Unidos. A integração do cartão NOMAD com OLAB, Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. E também possibilidade de investir na bolsa americana de forma muito simples e automática. O diferencial da conta NOMAD é o seguinte, cotação com dólar comercial e uma das menores taxas do mercado, IOF de 1,1%, mais spread de 2%. Só que, conforme eu estou falando, lembrando que o spread está zero até 31 de março. Então o spread deles é 2%, tira o spread de 2%, é zero até 31 de março. O cálculo do câmbio é real time, pelo aplicativo. Envie recebimentos de depósito em dólar, tudo sem custo de abertura e sem taxa de manutenção. Isso tudo na conta NOMAD, viu? E o diferencial da conta digital ainda é o seguinte, é a única conta sediada nos Estados Unidos para brasileiros não fica em paraísos fiscais, tá? Conta assegurada em até 250 mil dólares pelo FDIC, que é o fundo garantidor de depósito do governo dos Estados Unidos. As taxas do NOMAD são descritas no aplicativo na hora de fazer o câmbio, tudo certinho, tá? E um dos seus fundadores criou também o iFood, tá? Então um dos fundadores da NOMAD também criou o iFood. Você que está aí fora do Brasil, está aí nos Estados Unidos, está com essa conta NOMAD, você pode comprar aí com o cartão NOMAD virtual, ingressos para a Disney, em Orlando, em Miami, nas lojas, pela Wallet, pagar por aproximação com o cartão NOMAD virtual. Logo mais, a NOMAD também estará lançando o cartão físico, é! Você vai poder usar o cartãozinho passando nas maquininhas aí com o cartão NOMAD também. E lembrando que o spread só é zero para a compra de dólares. A promoção não vale para trazer dinheiro para o Brasil, tá certo? Gente, essa então é a conta digital NOMAD, simples, fácil, rápido. Vocês viram quanto tempo eu demorei para abrir a conta? Olha que rapidinho, não é verdade? Tem o passaporte? Carimba, rapidinho você abre a conta digital NOMAD. Lembrando que até 31 de março o spread é zero. Abriu a conta em até 7 dias úteis, você fez uma remessa, vai ganhar 5 dólares de presente, tá certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços então! Abraço de hoje agora para nossos amigos inscritos do canal, aos membros. Iniciante pleno, amo Alta Renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo! Fique com Deus! Fique com Deus!